Bem-vindos ao Food Hunter. Hoje nós vamos provar o hambúrguer do Edsburger. Pessoal, nós estamos provando hoje o Edsburger, um Granado e um Jaga. E eu vou comer o de cebola roxa com bacon. Qual a cerveja é essa aqui? É uma boêmia lágrima da Zapata. Muito grande. Vou comer um carantini, que é uma receita de um chefe amigo nosso, do Jaco Carantini. Que é queijo de anapatano, cúcula e esse molho carantini que é o molho na casa. E estou tomando uma IPA do Orson Bill. E o Jaga vai comer um favorito meu, ele sempre quis. Que eu peço desde que eu comecei a ver aqui, que é geléia de morango e corpuzola. Dá para comer com a mão ou vou me dar para comer o que vai? Cara, dá para comer com a mão. Você vai me dar para comer na terra. Aqui no seu menor é? Pode vai. Eu vou me dar para comer com o hambúrguer que eu tenho feito aqui. E feito tipo de churrasco, então tem um gosto da carne bem diferente de um gosto tradicional de fazer na chapa ou fazer diretamente somente em uma chama. É a chama de carvão que tem um gosto todo para fumar. A verdade é assim, a gente começou a fazer hambúrguer em casa, com saliva, com brincadeira e sempre na churrasqueira. Demorou, passei dois anos testando tudo aquele tipo de carne para chegar na receita certa. Qualquer carne que tem lá. Aqui é uma costela, da raça de anjos. Só a carne. Só a carne. Carne com menta, menta e sal. Só isso. A cerveja. Hoje a gente está com três cervejarias de amigos. Aqui com a gente, a gente está com seis toletas. E nós temos a... A gente está tomando aqui, nós estamos tomando a zapata. Porque nós cervejaremos uma boa aqui em Viamão. A tela dos... Essa zapata é cartilha. É, isso quase. A batata também, ela vem com... A gente pensou em muitas coisas para fazer. Umidade de molho, acompanhamento. No final a gente decidiu, amanhã fez uma receita de suetilha, cara. E... E aí ela se arrepende. A batata da batata é uma receita de suetilha, né? Sim. Que é bacana. Que é uma pimentinha mais leve. Uma geléia de pimenta. E tudo é feito por nós. Tudo. Todos os molhos, todos os meibon, cozinha. Tudo é produzido desde o começo. A geléia de... A única coisa que é... Eu digo assim que é... De molhos que a gente compra pronto. É a maionese, o mostrado e a... E o churro, o cachorro. Nemeاء? Todas as mansões de NomeSL.